Você sabia que hoje é o seu dia mais importante? Que o ontem já passou, que o amanhã está distante? Então saiba que a nossa vida é como uma corrida que o segredo não é ganhar, mas sim chegar sendo constante. Então, por favor, não desista. O avião, antes de decolar, primeiro ele percorre a pista. Então, por favor, não desista. O seu padrão é Jesus Cristo e não a capa da revista. Então, por favor, não desista. Eu sou o Deus da criação que te criei com perfeição e na prancheta em minhas mãos, seu nome está na minha lista. Então, por favor, não desista. O padrão de beleza é o seu coração e não a exposição do seu corpo no Insta. Então, por favor, não desista. Mesmo que você se ache feio, igual um etezinho de Marte, algo que se descarte, por favor, não se mate. Você é a arte e Deus o artista. Então, não desista. Porque Jesus morreu para pagar os seus pecados, não foi parcelado, foi de corpo pregado, foi 100% à vista. Então, por favor, não desista. Mas sabe qual é o problema? É que a religião colocou em grande telão que para você ser aceito, você tem que ser perfeito e estar dentro do padrão. É prostituta? É tatuado? Tem boa conduta? É viciado? É roqueiro? Tem doutorado? É mendigo? Já foi abusado? É kardecista? É judeu? É umbandista? É ateu? Me desculpa se já te machucaram usando o nome de Deus. A religião mata-se, não usa terno e gravata enquanto Jesus, pelado, morreu. A cruz está vazia e vida nos deu. Ele ressuscitou e a morte venceu. E com a caneta na mão, fez do papel o seu coração. Filho, não desista. Foi isso que ele escreveu. Assinado, Abba Pai. Paisinho. Deus. Deus.